Olá! Que tal? What's up? E aí, beleza? Finalmente eu ainda estou assim, tipo assim porque eu acabo de chegar na minha casa literalmente às três e cinco Nossa! Não corre, corre! Não, eu estava pensando que era a minha internet que não estava funcionando aí eu fiquei, caramba, será que a internet que não está funcionando? Ela mandou uma mensagem pra mim eu não vi alguma coisa, eu estava checando tudo aqui pra ver se estava ok mas estava tudo ok Estava por aqui te esperando pra você começar Toda a manhã inteira estava manejando, dirigindo toda a manhã inteira até agora Então, estou listo Beleza! Pra gente conhecer Natalie Natalie Fui lembração Eu sou famosa Tipo, estou famosa Você está aí 100% dedicado a aprender o português, né? Eu conversei com você pelo WhatsApp você falou que está aprendendo, está super motivada também Sim Começou o curso completo também que isso aí é um bom sinal de motivação, né? Quando você está simplesmente comprometido comprometida, no seu caso, em aprender Exato Eu comecei Eu comecei no novembro 21 Eu comecei, esse dia Eu comecei com seu curso grátis Aham, os sete dias Aprendeu alguma coisa? Eu não parei Eu não parei Eu aprendi 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 muito Aprendi mais Mas não só isso Porque quando eu terminei tudo isso Eu comecei a... Eu comecei a assistir muitos vídeos Na YouTube A primeira coisa que eu... A maneira que eu conheci você Porque eu estava procurando vídeos na YouTube Youtubers brasileiros Assim foi como eu comecei E depois eu achei outra pessoa E você foi como a segunda pessoa que eu conheci Então, oh, ok E era o vídeo de entender Depois eu ia falar E depois eu escrevi E ler e escrever E assim Então, assim foi como eu comecei Isso é o seguinte Exato Então, ok Então, eu vi na descrição Join Classe grátis De sete dias Eu me disse Ok, é grátis Vamos lá Entrei É grátis e grátis Eu falei Isso é muito bom Eu vou começar assim Eu comecei e não parei Literalmente Minhas irmãs Tá ficando tipo Nathalie Você tá muito nisso Por que você tá todo dia Eu não entendo nada que você fala Eu vou falar porque eu falo Você não entende Eu não gosto Não importa Então, sim Bacana Eu assisto muitos vídeos de... De... De cozinha Ah, você gosta de cozinhar? Sim, não Aprender Aprender É Tô aprendendo a cozinhar em português, né? Português, é E também Eu... Especificamente Eu tô fazendo Tô assistindo muitos vídeos De... Como se diz? É... Bakery Que é como patisserie Ah, de padaria? De... Olha, padaria Tem outro nome Tem... Tem... Não lembro agora Mas... Mas eu sei, eu sei É a bakery Doceria... Não, doceria não Doceria não Tem... Porfiteria Confiteria Confiteria Isso, confiteria Eu gosto de doce, né? Isso, eu gosto muito de doce Então, eu comecei Estou vendo... Eu ainda estou vendo muitos vídeos em português de confiteria Então, bacana, muito bem Agora que eu tô... Que eu tô... Que eu tô... Que eu comecei a classe Eu encontrei... Eu... Eu achei... Ok... Eu achei muitos vídeos Ah... Não muitos vídeos Mas eu achei muitas palavras Que eu já conhecia Porque eu assistia os vídeos de confiteria Tipo... Esquentar Esquentar Tipo... Mexer Tipo... Que mais? Isso... Tem muitas Tem várias palavras que... Mas você consome conteúdo nativo do Brasil Então, por isso que você já sabia essas palavras Mas não é fácil aprender essas palavras Que você veja assim Não... Leva um tempo Exato, exato Porque eu ouvi... Eu entendi a todo exceto por essas palavras Tipo... Esquentar Eu como que... Eu entendo toda frase Você não entende esquentar O que que é isso? Então, eu fiz a tradução Eu fiz a tradução de como que é que é esquentar Então... Mas eu fiz Então... Tradução... É uma vez Uma vez Uma vez Só uma vez Então eu fiz a tradução E eu encontrei O que é esquentar É fazer uma coisa mais quente Esperar que uma coisa tenha mais quente Então se eu encontrei... Aumentar a temperatura Esperar que a panela esquente Para você começar Ok Outra palavra Panela Panela também Mas eu não... Eu não... Eu não... Eu não fiz tradução com isso Eu entendi naturalmente Panela Você tá pegando a panela Por isso que eu falo Veja Você viu no... Uma das etapas Desculpa Uma das etapas do processo de aprendizagem Eu falo sobre isso Veja tutoriais em português Porque quando você vê o tutorial Você vê a pessoa se mexendo Então agora você vai abrir a garrafa E vai colocar um pouco de não sei o que Abrir a garrafa Agora você fecha bem a garrafa E você... Deixa bem... Tá abrindo a garrafa O que mais pode ser? Só isso que você tá perguntando Assim como eu aprendi Você vai associando uma coisa com a outra Uhum Eu fui muito disso Então também O que mais? Mas eu gosto Os vídeos da confiteria Vídeos da cozinha que eu tô vendo Porque esses vídeos não são muito... Não são sérios Sabe? Tipo, eu tenho que fazer isso É um cara muito engraçado Então ele faz... É mais assim... Descontraído 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 Exatamente Descontraído Tipo, de boa Então ele fala de tudo Ele fala de tudo Ele tá cozinhando Ele tá falando de tudo Ele fala de... Oh, o que você acha, cara? Então... Oh, ok Eu tô... Eu tô... Eu tô aprendendo a cozinha Mas eu tô aprendendo o que ele faz Na vida diária, sabe? Então é o que eu gosto dele Como é que se chama o canal? Ah... Lembra? Se chama... Mohamed Hindy Ah... Eu acho que já me passaram esse cara Já me passaram Eu gosto muito dele Ele é muito engraçado É muito famoso, né? É muito famoso Ele é muito famoso Ele é paulista De São Paulo Eu gosto muito Eu... Ele sempre... Ele sempre fala... Ele sempre fala... Vocês... Pessoal, tem que fazer... Faz o que eu falo Mas não faço o que eu faço Ah... Porque ele sempre tá fazendo uma... Uma teoria Faz o que eu falo Mas é... Isso é muito comum no Brasil Faça... Faça o que eu falo Mas não faço o que eu falo Não faço o que eu falo Eu como que... Ok... 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 Enrola a língua pra você falar isso, né? Faça o que eu falo Não... Faça o que eu falo Faça o que eu falo Mas não faço o que eu faço Sim... Por exemplo... Ele... Ele sempre fala... Você tem que quebrar os ovos Antes de pôr na panela Então... Mas ele não faz isso Ele põe a panela Ele fala... Você tem que quebrar os ovos Num recipiente a parte Antes de pôr na panela Então... Mas ele não faz isso Ele põe o ovo Diretamente na panela Ele também Exato... Mas ele não faz isso Ele faz... Ele faz... Ele põe direitamente na panela Então... Eu já conheço o meu ovo E eu sei que tá bom Eu sei... Ele sempre fala isso Eu falo... Gente... Você tem que saber que... Faz... Faça o que eu falo Mas não falha o que eu faço Eu vou fazer porque eu não sei Então... Eu gosto muito Nossa... Então... Nátaly... Você começou em novembro... Começo de novembro... Final de novembro... Final de novembro... Dezembro praticamente... Ah? Ou seja... Dezembro, janeiro e fevereiro Aprendendo português Sim... Três meses... Tá indo muito bem Eu achei a gente ver a dedicação Sim... Eu acho que eu tô aprendendo também muito Que eu tô entendendo muito também Porque... Aham... Eu comecei... A primeira... O primeiro que eu fiz Para começar Foi só escutar Eu lembro que eu assisti um vídeo de você De... Que dizia... Que você falava de... Ah... Tem que escutar primeiro Entender... Então... Isso que eu fiz Mas eu não entendi nada Obviamente... Então... Eu... Procurei entrevistas Como você falava Eu procurei entrevistas E eu não entendi nada Mas eu só gostava do sotaque Era o sotaque carioca Eu gostava E eu como que... Tipo... Eu gosto muito... Eu não entendo nada Mas vou ficar aqui... Ouvindo... Estou ouvindo... E depois... Passou... Como... Dois meses... E depois... Eu voltei ao mesmo vídeo Eu entendi... Eu tipo... Uau... Eu tô aprendendo da verdade Porque... Eu não quis falar É o que ele falava Então... Assim como eu aprendi... Como que... Assim como eu comecei a... Tipo... Fazer testes... Para... Eu saber... Para eu saber... Se eu tô aprendendo ou não Ah... Como autoavaliação, né? Autoavaliação Não... Avaliação 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 Então... Sim Então... Isso Isso Então você vê que... Pelo fato... Pelo fato de você consumir conteúdo nativo De você sempre estar ouvindo brasileiros conversando Entrevistas De você estar tão familiarizada com essa forma de falar Você tá falando de uma maneira muito espontânea Você não tá hesitando em falar Eu não vejo você hesitando em falar Você tá aprendendo Tá indo bem Mas eu tô vendo que você tipo... Tá fluindo Entendeu? Tipo... Sai uma palavra errada aqui Outra ali Confiança para falar Sim Quais são as três coisas que eu sempre falo para vocês? Disciplina... Você fala... Disciplina... Autoconfiança e motivação Ah... Porque... Sempre... 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 Entendeu? Então não é somente você ensinar português Mas também você tem que capacitar a pessoa Para absorver o conteúdo da melhor forma possível Sim Então você falou... Ah, Filipe, eu vi o seu vídeo Você falou para se concentrar mais na compreensão Então eu fiquei ouvindo várias e várias vezes Pessoas conversando É... Você falou para não fazer tradução também É... Você falou para ver conteúdo nativo do Brasil Então... Você seguiu as instruções E com a sua dedicação É claro Isso é o mais importante Porque tem pessoas Que tem o material Mas não se dedica muito em aprender Sim E você tem o material E começou o curso completo também E você está indo... Comecei a semana passada Sim, a semana passada comecei Em seis meses Ou seja, daqui a três meses Você já vai estar uma brasileira já Eu quero Eu estou com o que eu quero Essa é a minha meta Vou atingir a minha meta Isso Está indo bem Está indo bem Na verdade Quando eu conheço pessoas Que estão aprendendo português tão rápido É... Sirve Sirve Portunhão Serve de exemplo Serve de exemplo Como você agora falando like 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 Mas aqui não é assim Mas aqui é bem Se você fala like É como que... Fala dois idiomas Tipo assim Ah... Portunhão Você não fala Tem que falar bem Mas aqui Você acaba servindo de exemplo Não somente para a aprendizagem de idiomas Mas para atingir metas Entendeu? Então você tem uma mentalidade para atingir sua meta E esses princípios que você está usando Você pode aplicar para outras coisas Então você sabe O que foi que eu fiz para aprender português? Você... Caramba, dedicação, disciplina, autoconfiança ali Comprometimento e tal E eu tenho que fazer... Agora eu quero aprender a cozinhar Então eu tenho que fazer a mesma coisa com isso E é assim A vida é assim Você se torna bom no que você pratica Sim E eu falo para as pessoas Cara Até mesmo a preguiça Se você praticar preguiça Você vai ficar muito bom na preguiça Você vai ser o cara mais preguiçoso da vida Você... Cara, eu nunca conheci alguém tão preguiçoso como você Você merece um troféu Porque eu estou acostumado a isso Por isso é Estamos acostumados Quando você costuma fazer isso Tudo o que você é É o que você tem hábito de fazer É só que você... E músicas do Brasil também? Você escuta música? Você imagina? Ou... Ah... Não, sertaneja não Não gosto muito da sertaneja É bom para aprender inspirações É muito bom para aprender inspirações Muito bom Eu gravei um vídeo falando sobre isso Eu tentei de procurar música que eu gostava Eu encontrei... Eu parei de escutar muita música Mas eu achei uma pessoa Um cantor Que é brasileiro, obviamente Ele se chama Silva O senhor sabe dele Sabe dele Eu não sei se ele é novo ou o quê Não sei se ele é novo ou o quê Mas eu comecei Eu gostei dessa música Mas nenhum outro Não é que eu não gosto Mas que eu não tenho a disciplina de Eu vou escutar música Mas eu gosto de minha música Calma Tipo assim Mas... Mas... É... Tipo... Se eu quero aprender coisas Eu assisto muitos vídeos Também muitos podcasts Isso sim eu faço Eu assisto muitos podcasts Quando eu estou dirigendo Ai... Aqui... Oh, ok Ah, não, que dá vazio É... Eu assisto muitos podcasts Ah... Santanejo, reggae, variadas, forró Relax... Tem outras aqui embaixo Hip hop Brasil hip hop Sim, mas a coisa com a música É que eu não entendo Eu não escuto as palavras Quando eu escuto a música Eu só escuto tipo o ritmo O ritmo da música Então é muito difícil Eu sou da mesma forma Eu entendo Eu entendo perfeitamente Eu faço a mesma coisa Eu não aprendo a letra das músicas Eu... Eu entendo Tipo... Uma palavra Uma... Uma frase Então eu falo essa Mas eu não estou perguntando qual é essa Eu só estou estudando o ritmo Mas é o mesmo Mas os podcasts Eu... Eu escuto muitos podcasts Porque eu dirijo muito Para a minha faculdade Eu tenho uma... Eu dirijo por uma hora Nessa hora Eu assisto... Eu escuto uma hora de conteúdo Em português Diariamente E isso é muito E você escuta qual podcast? Algum podcast específico? Específico? Especialmente... Eu comecei com os... Com os podcasts Mas... Eu comecei com... Café Brasil Eu comecei com esse Opa! Esse é meu... Claro que eu conheço, rapaz Eu recomendo... Eu recomendo... Eu sempre recomendo Para os estudantes O Café Brasil Porque tem... Eu estou até aqui, ó Está vendo isso aqui? Então você tem o podcast Você tem um programa Você tem um áudio Você pode baixar o resumo também Você pode baixar o programa completo E você tem a transcrição Eu já vi Você tem a transcrição do episódio Então tudo que foi falado no episódio Está aqui Entendeu? Eu acho que eu... Eu gosto mais de ler As transcrições dos podcasts Do Café Brasil, especificamente Porque eu acho que... Eu gostava muito do Café Brasil Ao princípio Eu comecei... No começo Eu comecei... Comecei... Mas eu não aprendi nada Eu gostei Quando eu começava Para pegar o sotaque Bom dia Boa tarde Boa noite Mas depois de um tempo Eu comecei... Esse tipo Esse cara está falando O que ele opina Mas não estou aprendendo nada Eu comecei no YouTube A procurar muitas coisas de conhecimento em português Você tem na sua página Na sua página Você tem conteúdo em português Contas do YouTube Então eu fui para lá E eu vi muitas... Muitas páginas diferentes Então eu vi... Fui um por um Vendo... Sério? Cada um Não todos Mas eu acho que as primeiras... Cinco ou sete Não sei Então eu fiz isso Eu gostei de... Como tipo... Três, sei o quê Eu acho... Dois Eu fiquei aí Eu não procurei para mais Por agora Depois talvez eu vou ficar E vai variar o conteúdo Sabe? Claro Essa é a ideia Ou seja Eu deixo disponível essas opções Para que vocês não tenham desculpas Para não aprender Exato Então tipo Eu não conheço a página É que eu não sei onde encontrar Não sei o quê Tá aqui Tá aqui Tá aqui Exato Não tem desculpa Não tem desculpa Eu não quero fazer alguma coisa Eu não quero É que os vídeos É que os vídeos no YouTube Eu não sei por onde começar Tá tudo solto na internet Aí eu falo Cara, tem um curso completo Que tá bem estruturado Conteúdo PDF Audio, transcrição Legenda Aí eu... Ah, o quê? Eu não sabia do curso Eu gosto muito dos... Eu comecei... Assim... Eu comecei... Nesta semana Começar a fazer os cursos Então... Então... Eu vou... Eu vou por, like... 50... 50% do conteúdo desses cursos Do básico Do básico Do básico Eu falei... 50% do curso completo Não, não, não Do básico Do curso básico 140 vídeos que não estão no YouTube Caramba Do curso básico Mas... Eu comecei... Eu gosto muito da estrutura Porque você faz exemplos E nesses exemplos Você repete os mesmos exemplos Então... Eu não tenho que lembrar O significado da palavra Tipo... Isso significa tal coisa Você lembra do contexto? Você lembra da frase? Eu lembro... Eu lembro da frase Eu lembro a história Que você contou Isso Isso Quando eu tenho... Quando eu tenho o questionário Tipo, a atividade O questionário Eu lembro... Eu... Eu lembro a palavra Obviamente Mas... No dia a dia Eu também lembro Que pode acontecer alguma coisa similar É isso Aham... Aí você lembra Eu vou usar a palavra Porque eu sei a frase Tipo, 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 tipo O que é isso aqui? Tipo, like, like, like Isso aqui O que é isso aqui? Qual é esse verbo aqui? Qual é esse verbo? Ah, isso é... Eu vou falar Eu vou falar Tem que lembrar Isso é... Lembra da frase Lembra da frase Escorar Boa! Isso aí Escorar Eu lembro porque é similar Escovar Ah É similar a escovar Os dentes Escovar Escolar É assim Ok, mas é melhor você associar escorar Com isso aqui Sim Escolar Escolar Na cadeira Você tá sentado assim Escorado na cadeira Então se eu estiver conversando com você Você fala Cara, eu fui pra uma reunião Conversando com... Fui dar uma proposta lá De fazer uma proposta de trabalho Não sei o que e tal E o cara tava conversando comigo Escorado na cadeira Assim Todo desinteressado Não sei o que Entendeu? Tipo... Então você não pode estar Conversando com alguém Assim A menos que a outra pessoa Também esteja assim Sim Mas quando a conversa tá interessante Você tá Aqui Você tá em posição ali Tipo... Sim É linguagem corporal, né? Sim Então é bacana Isso que você falou é interessante Porque você aprende palavra nova E como você tá consumindo conteúdo nativo Você vai ver essas palavras Nos vídeos de cozinha Nos podcasts Aí você... Ah, escorar Eu vi no curso Não sei o que Então cada vez que você vai repetindo isso Vai ficando mais na sua cabeça Sim E sem tradução Você viu que o curso Eu... E também... Exatamente Outra coisa que eu faço É que eu falo sozinha Eu falo muito pra mim Então eu... Eu acho Eu... O que eu faço É que eu... Eu trato Eu tento de falar em português Quando eu falo Sabe? Eu... Like... A propósito Eu faço isso Eu tô cruzando a calle A rua A cruzando a rua Eu tô abrindo a neveira O refrigerador Eu tô abrindo... Geladeira também Geladeira Geladeira Eu tô aprendendo... O que é que eu vou comer agora? Eu não encontro nada Falo assim Eu falo em voz alta Aham Assim pra mim Isso também é outra coisa que eu faço Pra tentar praticar Porque eu não tenho muita pessoa com quem praticar Eu... Eu... Tem você mesmo? Tem um espelho? Hã? Tem você mesmo pra praticar Você tem... Tem você mesmo, tem um espelho Eu falo sozinho em inglês Eu falo sozinho em espanhol Às vezes eu... A gente fica... É engraçado Porque quando... É engraçado Porque quando... Quando uma pessoa Me... 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 Me encontra assim falando Eu falo tipo... E quem não só fala é português O que você tá falando? Você tá falando o que? Eu digo... Os códigos aqui Os códigos É... Você não sabe Mas sim assim Também... Eu... Bajei o aplicativo de... HelloFuck Hello o que? HelloTalk 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 Para... Eu juro que eu tinha entendido HelloFuck Hã? 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 Eu fico em uma praça brasileira que eu não sabia. Agora eu sei. Anota. Não, eu não escrevo. Eu faço. Eu, 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 como você vai dizer? Eu salvo nos meus favoritos. Isso é o que eu faço. Eu não escrevo. Porque algumas vezes eu não tenho um papel para escrever. Eu estou saindo. É bom fazer a anotação. Porque a tendência do cérebro é esquecer. Ok. Então... Ah, ok. Aí ela fala a expressão. Assim, uma expressão que eu achei, que eu achei muito engraçada, que ela compartilhou com a gente, foi deixar no chanelo, sabe? Deixar no chanelo. Deixar no chanelo. Eu acho que é muito engraçado. Não, se você para aí para pensar, é muito engraçado. Ah, ok. Já que você está falando que é tão engraçado, eu vou fazer a anotação dessa palavra para ensinar no stories. Deixar no chanelo. É como que isso é quando você... Chinelo, chinelo. Como? Não, chinelo. Chinelo, por favor. Chinelo. Não tem chinelo, né? Tipo assim, é como que é? Porque quando você deixa no chinelo, você deixa no chão. Você deixa lá embaixo. Ou seja, você tem a tendência de dizer o que é bom ou está em cima, está em alta. E o que está embaixo, tipo, é desvalorizado. Tipo, você é pobre. Não é que assim... É, tipo, mas... É por isso. Na verdade, é por isso. Mas a palavra chinelo não é, tipo, se referindo a pobre. Eu acho que não. Quando você deixa no chinelo, é quando você deixa num baixo nível. Deixa no chão. Eu vou fazer... Você traz uma torta pra mim, né? De chocolate. Nossa, essa torta... É, tá boa. Eu vou fazer uma torta... Acortou? Então você traz uma torta pra mim. Felipe, prova essa torta aqui que eu comprei em tal lugar. Aí eu como e falo, é, tá boa. Mas, sinceramente, eu vou fazer uma que vai deixar essa torta no chinelo. Mas sim, dá risa. Ou seja, vai deixar essa torta lá embaixo. Eu entendo isso. Não tenho sentido. Mas se você... Parar pra pensar. É estranho, né? Se você faz, você para e pensa. Aí como é que é o chinelo? Porque é chinelo. Olha só. Outra expressão parecida. Eu falo, é, você trouxe essa torta do restaurante, do, sei lá, supermercado e tal. Mas essa torta não chega nem nos pés da que a gente comeu na semana passada. Agora você fala, chega nos pés, tipo... Mas também tá embaixo. Os pés estão embaixo, entendeu? Não sei. Mas é diferente. Expressão é expressão. Mas eu acho que é engraçado. Eu só dou muita risa. Eu fico rindo. Tipo, porque no chinelo. Tipo, eu não tenho dinheiro agora. Você pode ter todo o meu dinheiro. Eu não estou no chinelo. Tipo assim. Ou quando a gente vai no lugar e a gente fala assim, outra que é tipo pouco. Rapaz, a gente foi lá no restaurante comer. Mas serviram umas porções assim, tão pequenas, cara. Não dava nem para o buraco do dente. Nem para agora? Nem para quê? Não dava nem para passar no buraco do dente. Ah, não. No buraco do dente. Não dava no buraco do dente. Era pouco, pouco, pouco. Entendeu? Não senti. Você viu? No vídeo, no curso que você se matriculou, você tem 30 vídeos de verbos, 50 de vocabulário e 50 de expressões. 50 de expressões. 50 de expressões e cada vídeo ensina 10 expressões. Ou seja, são 500 expressões. E quando eu terminei esses 50, eu fechei 50, mas eu tenho guardado aqui para gravar mais 70 vídeos de expressões. 70 vídeos. Você vai adicionar esses vídeos? Eu não sei, na verdade. Porque eu estou fazendo outra lista e tem muita expressão. Tem muita expressão. Mas tem muita expressão. Mas não importa. Eu acho que se você esquece de adicionar um, dois ou dez, não faz a diferença. Você está ensinando o básico. Você tem que se exponer no Brasil. Tem que se exponer com o português para falar. Você nunca vai ensinar tudo, tudo, tudo. Então, eu acho que está bem. Mas eu tenho que aprender muita coisa. Porque se eu falar para você que eu tenho um curso de expressões, esse que você começou agora, só o de expressões, são 500 expressões. Mas se eu tivesse feito 120 vídeos de expressões... Não, é muito. E como a gente lembra todo isso? E como a gente lembra isso? 500 expressões para você usar no dia a dia em português. Uau! Isso é muito. Pergunta. Eu acho que também vai ser que cada região do Brasil tem diferentes expressões. Como você vai ensinar as expressões do Brasil? É verdade. Não tem jeito. O Brasil é muito grande. O Brasil é o continente inteiro. Seria mais como uma base de dados, assim, para você encontrar o que você quiser. Entendeu? Exato. Pergunta, Nathalie. Você tem iPhone ou Android? iPhone. Ok. Você pode criar na sua área de trabalho o ícone do curso, ok? Da página. Aham. Para você acessar direto. Como eu faço isso? Você vai na... Aqui, olha. Espera aí. Você abre a página no curso. Ah, espera aí. Está no curso aqui. Está na página principal. Vou fazer o login outra vez aqui. Você vai na página do curso, aqui. Aham. E na parte de cima, você vai ver que tem umas bolinhas ou alguma coisa parecida. Aham. Aí você clica e vai aparecer aí. Add to home screen. Alguma coisa assim. Não, eu tenho isso no português. Como que aparece no português? Ah, tipo, adicionar a área de trabalho, o escritório, não sei o que. Então, adicionar alguma coisa. Tem que ter aí. Adicionar alguma coisa. Não. Eu não tenho, não. Certeza, certeza. Você tem Safari? Ah? Você tem Safari, né? Chrome. Ah, Chrome? Clica nas opções aí e você vai encontrar alguma coisa. Atalho. Atalho. Criar atalho, eu acho. Deve ser criar atalho. Você tem que... Oi. Então, recarregar. Nova guia. Nova guia anônima. Favoritos. Lista de leitura. Guias recentes. Histórico. Configurações. Ler mais tarde. Editar favorito. Encontrar na página. Solicitar site para computador. Informações do site. Informar um problema e ajuda. Mais nada. E não tem nenhum outro botão assim no... Não. Um botão assim do lado. Alguma opção em cima. Tem que ter alguma opção para criar uma atalha. Eu tenho essa. Eu não tenho. Mas... Mostra para mim. Mostra para mim. Ok. Espera. Ah, eu sei que você estava vendo. Ok. Sim. Ah, não. Não estou... Está aqui. Baixa. Ah, ok. Em cima. Mas é a mesma coisa. Sim, sim. Aproxima. 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 Não, coloca assim. Não, coloca assim perto. Aproxima. Ok, ok, ok. Espera aí. Nova guia. Vai recarregar para... Mais. Sobe, 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 sobe assim. Sobe. Sobe, sobe. Calma, calma. Não tenho. Eu li para você. Não, mas eu quero saber. Eu quero... Quando eu vejo, você pode ter outras ideias também de como é que funciona. Mas que estranho que não tem isso. Não, eu não tenho isso. Mas não importa. Eu tenho o nome celular. Eu tenho a página. Não, não é de nome. Muito estranho. Muito estranho. Está aqui. Está aqui. Aqui, olha. Olha. Não veio. Calma, calma. Não veio de nada. Aí. Não veio de nada. Ok. Atualizar o home screen. Está atualizado? Sim. Oh, pera. Talvez não. Talvez não. Agora, outra coisa, Nathalie. Você também pode passar os arquivos do curso para o iPhone. Através do iTunes. Então, você gosta de repetição? Então, o que acontece? Você passa aqui. Está vendo? Music. Curso básico. Aham. Oh. Ok. Você tem aula 1 e frases da aula 1. Aula 2, frases da aula 2. Aula 3, frases da aula 3. Então, você também pode criar as suas playlists. Então, se você está com dúvidas e tal, vou separar essas aulas para essa semana. Então, você vai criando a playlist da semana. Aham. Entendeu? Ok. Isso é onde? Onde é isso? Isso é... Donde? Não, isso é direto. Você baixou os arquivos do curso? O áudio e o PDF? Aham. Sim. Não, ainda não. Mas eu posso. Posso fazer isso. Ou seja, você tem esse documento ou não? Não. Ok. Você vai em 50, descargas e você vai encontrar uns botõezinhos para baixar o áudio e o PDF. Ok? Do curso. Ok. Então, quando você baixar, vai estar zipado. Aí você descompacta, abre o iTunes e transfere para o seu celular. Quando você transferir para o seu celular, todos os arquivos vão se organizar automaticamente em formato de álbum. Então, se você passar tudo, vai aparecer curso básico, verbos, vocabulário e expressões. Sim, sim, sim. Mas isso aqui é a plataforma nativa da Apple. Music. Ok. Sim. Entendeu? Sendo que vai como se fosse um álbum. Entendeu? Mas essas são as... As versão em áudio. As versão em áudio. Então, os vídeos, ok. Ok? Tá bom. Como você já viu o vídeo, é como você assistiu um filme que você já viu várias vezes. E você escutar, só ouvir o áudio, você sabe qual é a cena que tá. Você sabe do que é que tá falando. Entendeu? Você pode imaginar o que é que eu tô explicando. Então, quando você tá ouvindo o áudio da parte 2, 3 do verbo básico, aí eu vou estar falando, ó, escorar é quando você se apoia, não sei o quê. Por exemplo, aqui, assim, eu tô escorado, não sei o quê. Você tá só ouvindo, mas como você já viu o vídeo, aí você, ah, escorar, ok, beleza. Entendeu? Você lembra. Ok. Eu vou fazer. Eu vou fazer. Faça. Faça porque é uma das vantagens do curso, ok? E qualquer dúvida, você sabe que tem suporte via WhatsApp. Você fala diretamente comigo. Aproveite essa energia que você tem agora pra aprender português. Você já vem no nível... Não é atual. Eu quero descer, não. Descer. Não, eu quero descer, tá indo bem, tá indo bem. Parabéns, parabéns. Eu fico muito contente quando o pessoal começa o curso de português, começa o curso completo e tem essa motivação, porque isso é o que eu preciso de vocês aprenderem. Ai, não, cortou, cortou outra vez. Ah, cortou. Cortou, cortou. Ah, cortou. Eu preciso que vocês aprendam. Esse é o meu maior interesse, que vocês aprendam. Não é começar o curso. Começar o curso é o básico. Se você começa o curso e você não aprende, pra mim eu não tenho interesse em vender matrícula de curso de português. Cara, não. Eu faço isso porque eu gosto, entendeu? E quando você se matricula, você compra o curso e você não se dá o trabalho de aprender, eu falo, cara, você... Pra quê? Pra quê? Pra quê? Pra quê? Então, é bom você fazer. Você faz isso com essa atitude que você tá tendo assim, você aprende muito em pouco tempo e depois você pode ficar mais tranquila e começar a aprender outro idioma. Você fala espanhol, fala inglês, fala português, agora fala mais o quê? Sou isso. Sou isso. Eu sou muito. É claro, claro. Porque é o seguinte, quando você tá aprendendo idioma, tem muita gente que sabe vários idiomas, mas sabe mais ou menos vários idiomas. Então, o cara fala cinco idiomas, mas é um nível, assim, intermediário. Tipo, intermediário, básico. Isso. Mas tem pessoas que tem um nível... Eu falo dois idiomas. Eu falo, sei lá, um idioma estrangeiro, mas é um nível muito alto. Sim. Eu concordo com você, porque agora, agora no meu nível, eu falo espanhol, nativamente. Eu falo inglês. Agora eu acho que meu inglês tá muito, assim, nativo. E o português, eu tô falando agora, tô aprendendo, eu sei, mas eu acho que eu vou pegar o jeito muito rápido também. Boa! Aprenda as expressões, né? Pegar o jeito. Eu vou pegar o jeito muito rápido. Eu vou pegar o jeitinho. Jeitinho brasileiro, eu vou pegar. Não, não, não. Não aprenda jeitinho brasileiro. Isso é... Isso é negativo. Quando eu vou pra Brasil, eu vou pegar o jeitinho brasileiro. Pra não, pra que a gente, o pessoal lá não fique, tipo, essa turista. Turista, sim, 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 sim. Como soar mais brasileiro, assim. Mas se eu aprendesse o quarto idioma, eu vou esperar que o meu português fique, tipo, no meu nível nativo, assim, também. Porque depois eu vou misturar tudo, eu vou ficar muito, muito... Tudo vai ficar muito difícil pra mim, pra eu entender. Por isso eu vou ficar, vou esperar. Até que eu faça, talvez, um ano ou menos, não sei. Mas quando eu sinto que eu tô confortável com o português. Então eu vou aprender o outro mais. Ah, não esqueça que... Que aprender o idioma é algo pra sempre. Ou seja, você tem um nível mais acelerado, como você tá agora, que você começou mais ou menos há três meses. Você tá super frenética, assim, aprendendo, aprendendo. Mas depois você vai tranquilizando mais, porque você já chegou no nível mais alto. Então você é mais tranquilo. É tipo, recentemente, que eu tava com uma barrigona. Eu tava com 85 quilos. Quando eu cheguei na academia, eu queria perder 10 quilos. Eu já perdi 7 quilos, em três meses. Mas treinamento, no começo, nos primeiros dois meses, louco na academia, correndo, correndo, correndo. Eu tava fazendo muito em pouco tempo. Então eu obtive resultados satisfatórios em pouco tempo. Mas é claro que já depois que eu perder os 10 quilos que eu quero perder, eu já perdi 7. Já agora eu tô mais tranquilo, porque eu já perdi 7. Então você fica mais... Você pode até cuidar com essa, que depois volta, assim. Mesma coisa. Mesma coisa com o português. Você esquece. Então não importa se você fala... Ah, eu falava português, falava muito português. Aí já faz tipo 5 anos que eu não pratico. Por isso que eu acho que é muito importante. Você tem que fazer amizades com pessoas que falam o idioma que você tá aprendendo. Por isso, aqui no Miami, eu moro no Miami. Eu acho que tem muitas pessoas do Brasil que estão vindo pra cá. Eu encontro muitas pessoas do Brasil. Eu como que... Eu, quando eu escuto alguma pessoa falando português, eu falo como que eu vou pro pertinho dela pra falar, pra pessoa escutar, às vezes. Às vezes eu tô na loja e eu escuto uma pessoa do Brasil falando português. Eu tipo... Ok. Tipo assim, eu vou pra... Eu já imagino o pessoal conversando entre eles, você se aproximando, assim. Não, eu... Se aproximar... E o pessoal, tipo... Eu faço como que eu tô procurando alguma coisa. Aí eu tô como que... Ok. Que bonito, assim. Eles falam, eu tô escurrindo. Vou dar uma dica pra você. Você coloca o fone de ouvido, sem volume, sem tocar nada, e você fica assim, ó. Tá muito estranho. Não vem a dar pra essas pessoas, assim. Tipo, não. Então, não. Você não vai ficar assim, né? Tipo, escutando. Mas, tipo, fingir que você tá escutando música. Mas você não tá escutando nada. Você tá escutando o pessoal conversando. Eu não acho estranho. Se eu fico assim, se é num lugar que é tipo um parque, um lugar assim, eu não... Pra mim não importa se eu fico tranquila. Sem ouvido, nem nada. Eu sou sentada. E eu posso ser normal pra mim. Mas se é numa loja, ou um supermercado, tinha um supermercado, isso passa muito pra mim. Um supermercado. Eu acho muita pessoa lá do Brasil. Então, se eu tô... Isso acontece muito comigo, né? Isso acontece muito comigo. Comigo. Acontece muito comigo. Sim. Se eu tô num supermercado, eu escuto uma pessoa falar no português. Eu falo com o... Oh, eu preciso disso também. É tipo assim. Eu fico olhando o produto. Eu não... Eu não importo o produto. Eu não gosto do produto. Tem que ser assim. Tem que ser assim. Depois eles vão e tratam de falar. Seguir um pouquinho, mas depois eu vou. Vou ficar aí. Você pergunta qualquer coisa. Você já aprovou desse? É que outra vez eu levei mais ou menos, não sei o que e tal. O que é que você acha? Por que você tá levando esse, não sei o que? Então o pessoal vai conversar com você. Também. Eu acho que é importante... Aproveitar? Pegar? Pegar as oportunidades que a gente consiga ter. As oportunidades não são para sempre. Então agora, estou na minha faculdade. Eu achei... Eu acabo de me enterar que eles têm um tipo clube que é para falar português. Eu fiquei sabendo também, ok? Fiquei sabendo. Expressão. Só mais brasileiro. Eu fiquei sabendo. Fiquei sabendo que eles têm um clube para falar português. Eles têm dias para bater papo. Eles têm nomes de tempo assim, bater papo. Então eu como que... Oh, tem pessoas que estão... Como eu que estou aprendendo a falar português. Eu vou... Eu posso me introduzir com elas e falar com eles também. Mas se eu sei desse clube e não vou para lá, e não trato de me interagir com as pessoas. Então eu vou ficar... Me enturmar com as pessoas, interagir e se enturmar. São duas coisas, né? Você primeiro interage, depois você se enturma. Você não faz parte da turma. E outro detalhe, Nathalie, é quando um brasileiro escuta um estrangeiro falando português, é muito mais impactante do que um americano escutando uma pessoa falando inglês. Eu sei. Eu sei. Entende? Porque não é tão comum. Não é tão comum você estar aprendendo português. Então quando você chega lá e fala Ah, esse aqui é português. Ah, você fala português? Ah, eu tenho amor. É assim. É verdade. Isso é muito verdade. Mas então agora... Eu não sei se porque agora estou começando a aprender português. Que eu estou achando muitas pessoas do Brasil. Tipo, eu nunca vi todas as pessoas. Onde é que está? Agora que eu comecei eu estou ouvindo português em todos os lados. Aqui a gente não fala português. Aqui fala... Tem muitas pessoas que falam espanhol. Tem muitas pessoas que falam inglês, obviamente. As pessoas não falam português. Em Miami... No Miami é muito difícil a gente encontrar uma pessoa que fala português. É muito mais fácil do que a pessoa que fala espanhol. Está correto. Em Miami. Está correto. Em Miami. Em Miami é muito mais fácil disso. Mas agora eu estou achando várias pessoas que falam português. Mas eu acho que é importante porque também não só para mim como eu como pessoa mas para o trabalho. Isso é muito importante porque todo mundo em Miami fala espanhol. Todo mundo fala espanhol. Isso é o mesmo que você... Você não é diferente. Se você fala dois idiomas você não é diferente. Agora você é português é como que você fala três idiomas, ok? É muito... Você fala português. Exato. É diferente. É como que é, ok. Se tem duas pessoas que falam inglês inglês e espanhol e outra pessoa que fala inglês e espanhol e português eles vão escolher a pessoa que fala três idiomas. Isso eu acho que é assim que vai ser. Então eu já adicionei português no meu resumo no meu... Eu já adicionei Eu sei que eu vou aprender em um par de meses em três meses cinco meses eu sei Com certeza com certeza você está indo no caminho certo Eu entendo tudo eu entendo tudo não só os seus sotaques mas eu entendo muitos sotaques das outras pessoas que são do Brasil eu entendo todo o que falam Então Outro ponto Nathalie é que você dê preferência para falar com brasileiros ok? Ou seja entre estar em um grupo de pessoas que estão aprendendo e pessoas que são brasileiras dê preferência para o grupo de brasileiros Entende? Sim A menos A menos que a gente cortou outra vez cortou Agora tá bom? Agora tá bom Então você dá preferência para estar com brasileiros Não é que você Ah, eu não vou me juntar com quem está aprendendo português Mas é que geralmente as pessoas que estão começando não tem uma variedade de vocabulário tão grande Verdade Ou seja você vai estar mais praticando não vai estar aprendendo tanto Entendeu? Você vai estar mais Talvez eles tenham erros também Eu vou aprender os seus erros Eu não quero aprender os seus erros também Isso acontece Você mistura Você mistura Você fica com pessoas que estão aprendendo mas também a preferência você tem que estar com pessoas que estão onde você quer chegar Essa é a ideia Não somente para idiomas mas e quando eu falo estar com a pessoa não é necessariamente fisicamente mas mentalmente com as pessoas Então se eu tenho um cara que eu admiro muito que tem algo na internet que ensina que vive de algo na internet como eu faço com português Cara, eu quero chegar nesse nível Esse cara está muito bacana Mas eu não conheço ele em pessoa Então o que eu tenho que fazer? Ler livros sobre essa pessoa Escutar podcast Ver vídeos Então eu vou começando a captar a forma de pensar Eu vou aprendendo mais com essa pessoa A mesma coisa acontece com o português É verdade Mas tá Não vou parar Eu tenho várias dúvidas Pergunte, pergunte Quanto mais melhor São dúvidas muito Porque É verdade Eu pensava que a ligação ia ser para depois aprender Porque agora eu não tenho muitas dúvidas na verdade Eu não sei o que eu não sei Eu não sei Mas eu ainda tenho Lembre-se Você está vendo as palavras no Instagram também? Ah? Ah, não Não é que eu não eu não uso o Instagram gente Cara, eu não uso o Instagram Não é pessoal Não é coisa pessoal que eu não uso o Instagram Isso é um trap Isso é um trap Isso é um trap Ou seja It's a trap It is a trap It is a trap If você não se controlar Agora se você fizer uma conta no Instagram e não seguir ninguém Uma conta para aprender português Tem muita gente que está criando conta no Instagram que não tem conta no Instagram mas está criando a conta só para ver as publicações que eu estou fazendo na internet Entende? Então é nada mais O que é que você faz? Desliga todas as notificações Nada de notificação do Instagram Nada de Pim, 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 pim Nada Então todo dia você lembra Ah, vou ver lá na página de Felipe se tem alguma coisa Você entra lá e vê Normal Eu tenho Instagram aqui Eu não perco tempo com Instagram vendo coisas de outras pessoas Eu vejo mais as coisas que eu publico na internet Então eu passo mais tempo criando conteúdo do que consumindo o que está no Instagram porque realmente se você começar você fica entra no perfil entra outro começa a seguir e outro segue, segue, segue segue, segue e as notificações não param Não se esqueça que essas plataformas Cortou outra vez Cortou 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 Não deu nada Não estou vendo nada Ficou assim Ficou assim Agora Agora sim Essas plataformas lutam pelo seu tempo Então eles são muito bons nisso Então é muito fácil você ficar presa na plataforma É só você ter autocontrole Entendeu? Vai lá ver os vídeos Tchau É verdade Simples Vou fazer Você está em qual parte do curso básico? Você está em qual parte do curso básico? Quarenta e sete por cento completo do curso básico Isso é aula eu acho que é aulas quatro aulas três não lembro não não lembro mas eu acho que é a aula aulas três aulas quatro Ok Só umas perguntinhas aqui do curso básico aqui O que é isso aqui? Bater Bater Você está botando a sua mão Claro Bater Agora Se eu tenho as refeições do dia café da manhã almoço e janta e entre as refeições eu tenho Bajando Bajando Eu acho que muitas palavras em português são muito similares as palavras em inglês sabem que não tem no espanhol Tipo palavras eu achei uma palavra que eu não sabia que significava que era como pastilha Como você diz a pastilha? Comprimida A pill Comprimida? Ah? Não comprimida É comprimida Pílula 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 Que isso? Mas se você se associa com o inglês você acha que é o pill como que é o? Ok Então Pílula No espanhol não tem Pílula Exato Outra coisa Espera Eu esqueci Não sei Qual? Esqueci Esqueci Deu um branco Deu um branco Ah? Deu um branco A expressão Deu um branco Deu um branco Isso Oh Quando você esquece tudo Fiquei em branco Ai caramba Agora deu um branco Deu um branco agora Deu um branco Não deu Deu Ah deu branco Deu branco Deu um branco Deu um branco agora Estava na minha cabeça agora Deu um branco Deu branco Deu branco Agora 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 Rapidinho aqui Só Aqui Será que a gente chegou nessa parte? Ok Com Ok Isso aqui é o que? Escovar O senhor me perguntou isso Ok Ok Mas Mas o foco Não é essa palavra Eu vou começar com essa palavra Para explicar outra Então você aqui Escovar E você escova No banheiro No banheiro Ah Onde eu no banheiro? E o lugar que eu lavo as mãos No banheiro Como é que se chama? Ai eu não sei O que que eu quero É o curso completo É o vocabulário Instagram também Pia Pia Ok Então vamos supor E vamos supor Que eu estou penteando Meu cabelo Estou escovando Meu cabelo também Da pia Cai cabelo Na pia Então esse cabelo Começa A destruir Vai entupir Vai entupir Vai entupir Beleza Vai entupir Agora Você foi tomar Agora O suco Não sei o que você está tomando Você foi tomar E você O que? Está engolindo Engolindo Você engola Engolindo Ok Mas quando você não consegue engolir Fica no meio da garganta Eu sei Eu sei Está engasgado Engasgado Beleza Está engasgado Está voando Está voando Está assim Na velocidade da luz Eu lembro Eu lembro Mas só está aí Ainda eu tenho que Começar Eu tenho que seguir Com a aula 4 A aula 5 Com a aula 6 Tipo assim Siga as instruções Baixe o conteúdo Coloque no seu celular Facilite o acesso ao material Repetição É crucial Ok Siga a sequência De entender Falar Ler E escrever Por último Se você quiser praticar A parte escrita Faça transcrição Primeiro Como eu expliquei Na parte Na parte 4 Da sequência Está bem detalhado Isso aí Ok E claro Você sabe Que pode contar Comigo Qualquer dúvida Que você tiver Só vai mandar Uma mensagem Para mim Pelo Whatsapp Filipe Eu não entendi Isso aqui Manda um áudio Tira uma foto O que seja Mas Mande para mim Às vezes o pessoal Manda a parte do filme Eu não entendi Essa parte do filme Aí grava A parte do filme Oh my god Pessoas fazem essa Por quê Grava Grava O áudio E manda para mim E manda para mim Porque eles falam Filipe Filipe Eu estou vindo aqui E a menina falou Blá 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 Falou tal coisa E eu O que? Falou o que? Aí eu falo Grava Grava O áudio E manda para mim Então ele coloca A parte do filme Grava Manda para mim Pelo Whatsapp E eu Ah Ok Então E não Continua Ao filme Até que você responda Estou aqui esperando O Felipe Que me responda Que eu estou aqui Não, mas é bom Eu gosto de fazer isso Porque como estudante De idiomas Também Que eu gosto De aprender idiomas Eu acho interessante Você ter contato Com o professor Ainda que seja A distância Mas que você possa Contar com o professor Que você manda um e-mail Manda uma mensagem No Whatsapp Uma mensagem no Facebook Mas eu acho que Você está muito Mais perto de mim Que os professores Que eu tenho Na minha faculdade Estão na minha faculdade Eu falo Eu faço um e-mail Para eles Eu não me respondo Até uma semana depois Eu tipo Eu não preciso Você ajuda Meu amor Obrigada Eu sempre Eu mando mensagem No Whatsapp Facebook E-mail Por todo lado Eu estou Mandando aí Conteúdo para vocês Para que não exista Desculpa Para não aprender idioma É tipo Eu ofereço Muito conteúdo grátis Na internet Tem muita gente Aprendendo com os vídeos Na internet Tem um curso pago Ok Tem as matrículas De curso pago Está mais estruturado É algo que tem Um custo Mais alto Para você sustentar Isso na internet Na plataforma E eu dou suporte Via Whatsapp também Para as pessoas Entendeu? Então se você Está realmente comprometido Você tem A condição De começar o curso Recomendo Porque Isso serve Vai servir muito para você Como você já percebeu Que está servindo Então às vezes O pessoal fala para mim Filipe, desculpa Eu queria começar o curso Mas agora eu não posso Cara, não Não se desculpe Ou seja Eu prefiro que você Se desculpe Se você falar Filipe, me desculpa Mas eu estou sem tempo Para aprender português Eu queria ver os teus vídeos No YouTube No Instagram Mas já faz tempo Que eu estou sem praticar Eu falo Não, cara De boa Não tem problema Mas se desculpar Por não começar o curso completo Não, não tem que se desculpar Você tem que aprender Entendeu? Aprenda na internet Use as ferramentas Que estão disponíveis E você vai aumentando O seu nível Entendeu? É para saber Que você pode contar comigo Também Nesse processo Entendeu? Beleza? Obrigada Uma pergunta Tem uma pergunta Se eu falo Eu sei se eu sou homem Eu falo muito obrigado Mas se eu sou menina Ah, sim, sim Muito obrigada Eu falo muito obrigada Ou muita obrigado Não, muito Muito Ou sempre muito Muito obrigado Obrigada Também Obrigada 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 Obrigada, viu? Obrigada, viu? Obrigada, gente Muito Eu gosto muito da palavra Gente Eu gosto tanto Dessa palavra Gente Eu gosto muito Dessa palavra Não sei Eu sempre falo Gente Isso é muito Isso é muito usado Por mulher Por mulher Oi, gente Gente Eu gosto muito Gente Por favor Não sei o que Ou fala Mulher Oi, gente Mulher Mulher Eu vou te contar Uma coisa que aconteceu Mulher Querida Outra coisa Querida Outra coisa Que eu achei Que vocês falam Querida Meu amor No meu país Eles falam Assim também Meu amor Muito querida Você não vai ver Um homem Geralmente falando Oh, querido Não sei o que Meu amor No meu país Eles falam Meu amor Homens Bueno, meu amor Pra mulher Pra mulher Ou seja Se você fala Meu amor Pra mulher Ô, meu amor Não sei o que Ou seja Homem com homem É tipo E aí, galera E aí, cara E aí, pessoal E aí, moçada E aí, molecada Tipo Mais informal Sabe Não é tipo Molecada Gente, tudo bem Não sei o que Tudo bem Como que vai Você Tá Falando aí Outra pergunta Bacana Essa palavra bacana É só feminina Bacana Pode ser que Não é pra gente ser bacano Não Ah, ok Eu sempre ficava assim Tipo Eu nunca escutava Uma pessoa falando bacano Mas achei bacana Ei, então Nathalie Um abração Pergunte A palavra Porém O que é isso? Porém Nossa, você não viu O vídeo sobre isso Que eu fiz? Não Eu sou nova aqui Eu não sei de nada Eu sou nova aqui Eu gravei o vídeo Vou mandar pra você agora Vou mandar pra você agora Beleza? Então, Nathalie Um abraço Um prazer te conhecer Super boa energia Continue com essa boa atitude Que você tem E pode ter certeza Que você vai motivar Qualquer pessoa Que te conhecer E sentir essa energia Positiva que você tem Essa boa atitude Você vai estar influenciando Essas pessoas De forma positiva Então, sucesso Continue assim Tira o meu chapéu pra você Tira o meu boné Eu também Eu também Eu sou meu professor Valeu então, Nathalie Um abraço Valeu, papai Tchau, tchau Tchau, tchau